Fala aí galerinha, beleza? Felipe Brava aqui na área e estamos aqui para o quarto episódio da terceira temporada. Se você tá caindo de paraquedas aqui, galera, já estamos na terceira temporada de Peter Brava no X at the City. Já tivemos duas temporadas, já estamos na segunda divisão, já reformulamos todo o time. Espero que vocês tenham gostado da reformulação. Bota aqui embaixo se você gostou e deixa teu like, beleza? Se tu curtiu essa reformulação do X at the City, deixa teu like. Se tu não curtiu, deixa o like aqui também e faz o comentário. Por que você não curtiu essa reformulação do X at the City? Então já sabe, galera, para me ajudar, para voltar do canal, ativa, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ative esse sininho para receber as notificações dos nossos vídeos aqui do canal, beleza? É isso, vamos continuar que a gente começou a Championship de uma forma simplesmente espetacular, com um empate sobre o Brighton fora de casa e uma vitória sensacional sobre o Burnie Mouth dentro de casa por 2x0. O próximo adversário é o Cardiff City, dia 16. Dia 20 temos o Reading jogando dentro de casa. E 27, terminando o mês de agosto, temos o Coventry. Mas antes, temos o Mewall, fora de casa, jogo de Copa. Vamos dar uma olhada aqui. Fase 2 da Carabao Cup, Mewall e Exeter City. Então esses são os 4 jogos restantes do mês de agosto e eu pretendo fazer todos eles nesse episódio. Galera, recebi uma proposta aqui pelo Ben Seymour com uma opção de compra. Então eu vou estar delegando para a gente agilizar nesse episódio, porque a gente precisa fazer os 4 jogos ainda hoje. O Ben Seymour está avaliado em R$ 275 mil, mas eu vou tentar vender ele aí por R$ 350 mil, R$ 320 mil. Então vamos lá, vamos delegar aqui. Presta uma opção de compra por um ano e a proposta começa em R$ 320 mil, beleza, perfeito. E eu não vou vender o jogador por menos de R$ 310 mil. Vamos botar aqui R$ 320 mil, beleza, galera? Não vendo ele por menos de R$ 320 mil. E o time que vai enfrentar o Cardiff City é praticamente o mesmo time que enfrentou o Burn Mouth, com exceção do Ayala. Que eu tirei porque está um pouquinho cansado. Agora sim a gente tem o reserva altura Cartagena ali no meio para segurar o meio de campo. O Meragy, que também está um pouquinho cansado, então vai sair para a entrada do Anthony. E na saída do Meragy, o capitão passa a ser o Anthony. No banco teremos Ramidou, Ayala, Pereira, da Silva, Maxted, Bowman e Collins. Tudo certo, tudo pronto. Vai começar o jogo. Peterson toca nela, Tommy Lin já toca para trás. Vox. E vem o time do Cardiff. Joga em casa. Deixou de lado para Ivan Zevich. Estou sentindo fé, estou sentindo vontade no time hoje. Estou sentindo vontade. Bristol tocou, tocou mal, Bristol. Tocou muito errado na bola. Tocou, Bristol fora de posição. Ivan Zevich toca nela. Tira dali, Flores, de qualquer maneira. Tirou. Está certo, Flores. Não pede desculpa, não. Está certo. Lani roubou a bola. Coisa linda. Coisa linda. Botou com a mão para o Jones. E vem ele. E vem Jones. Jay Jones. Vem ele. Na velocidade. Tocou para trás. Botou mais uma. Bota mais uma. Begrau. E isso. Focu chuta a bola. Ninguém chutou. Lani botou para a área. Mais uma vez. Repressão agora do nosso time. O jogo é laical. O jogo é emocionante. Ninguém chutou aquela bola, galera. Chega com perigo. Olha só o time. Subiu lá no terceiro. Belo tirou. Antony tirou mais uma vez. É o paredão do Exeter City. Está indo com calma. Vem-se embora, Pocu. É o filho do vento. Já distribuiu. Tocou. Begrau. Na cara do gol. Toca de lado. Coisa linda. Coisa linda. Sai para comemorar. Gol. Jack Matatolani. Begrau. Begrau. Begrau não foi bolinha. O Palácio. O Palácio se achou uma bola maravilhosa para o Begrau na frente. E aí ficou fácil. Só empurrou para o gol, Pantera. Olha só o Antony. Meu Deus do céu. Flores. Johnny chega junto. Chega para roubar a bola. É lateral para a gente. 44 minutos. Depois do gol, nosso time cresceu. Depois do gol, nosso time cresceu. E vem Lani. E vem mais uma. Quer mais um. Quer mais um no Exeter City. Jones. Pela ponta. Joga demais esse moleque. Lani tentou ajudar ali. Jones prendeu a bola. E termina o primeiro tempo. Galera, o seguinte. Palácios. Extremamente cansado. Não quero arriscar. E eu vou entrar com o Collins. Para dar aquela segurada a mais no meio de campo. Mais marcação no segundo tempo. E a gente tentando, claro, sempre um contra-ataque. Aqui na tática, galera, eu vou permanecer com o time equilibrado. Não vou botar recuado, não. Porque senão a gente vai ficar muito lá atrás. E aí é muita pressão do card. Segundo tempo agora. Com o Collins no meio de campo. Vamos ver se ele não vai tremer na base, né, cara? As últimas vezes que o Collins entrou, não entrou bem. Era até para ter botado o Taylor. Mas dei mais uma chance para o Collins. Cartagena. Está com a bola. Tocou de lado. Pocuini. Tocou. Pediu na frente. Begraui. Demorou um pouquinho. O Collins estava entrando. Em alta velocidade. Parecia até um carro de Fórmula 1. Cartagena. Perdeu bola. Valkins. Valkins chegou fazendo falta. Juiz não deu. Ô, professor. Vamos apitar isso daí, professor. Ivan Zevich já chega travando tudo. Bonito. Aí não, hein, jogador. Aí não, jogador. Isso. Ivan Zevich. Mais uma roubada de bola. E vem o Filho do Vento. Tocou de lado. Lani mais uma vez. O Pantera. Está fim de jogo. Bateu. Guardou. É dele. Gol. É para fechar. Caixão. É 2x0. É de Santa City. É o Pantera Negra. Jack Matadolani. Mais uma vez. Ele chutou. Prensado. Marcado. Olha isso. Begraui abriu a perna para Jack Lani bater. O posicionamento do Cartagena é sacanagem, galera. O posicionamento do Cartagena é fantástico. E a gente continua, permanece sem tomar gols na EFL Championship. Um começo fantástico para a gente e inesperado. Não poderia ser diferente a nota de Jack Lani. É 10. E vocês estão vendo aí Peter Bravo elogiando mais uma vez o sistema defensivo porque realmente está impecável, galera. E sem muita enrolação, para cima agora do Reading. Vamos só dar uma olhada aqui depois de 4 jogos. Vamos ver como é que está a tabela da EFL Championship. Brighton vem na primeira colocação com 10 pontos. O Preston na segunda também com 10 pontos. E a gente vem na terceira colocação empatados com o Preston e o Brighton com 10 pontos. Crystal Palace vem na quarta. Lutontal na quinta posição com 7 pontos. Sheffield Wednesday com 6 pontos vem na sexta posição. O Reading vem na nona posição com 6 pontos. E liderando a artilharia está Maguire do Preston com 5 gols. Seguido do Walker, do Coventry com 4. Na verdade tem uma galera ali com 4, né? Walker, Tal, Connolly, todos com 4 gols. Depois vem outra galera com 3 gols. E o Begrauí está nesse bolo aí com 3 gols na oitava posição. Galera, estou com uma dúvida cruel. E é no meio de campo. Cartagena ou Ayala? Gente. Está simples. Os dois estão simplesmente jogando muito. Mas eu vou fazer isso. Eu vou... O Ayala está há mais tempo, né? Com a gente. Então merece essa titularidade. Mas, claro, vai ter jogos que eu vou precisar muito do Cartagena. Então agora para esse jogo de hoje. Ayala no meio de campo. Vou com um pouquinho cansado para esse jogo de hoje. Vou dar uma descansada. Entrar com Pereira na ponta direita. Galera, o Flores pediu. E a gente vai atender o pedido dele. Flores quer jogar com a camisa número 1. Então vamos aqui mudar de número. Flores com a camisa número 1. Aliás, a gente precisa fazer essa numeração agora dos jogadores. O Mexta vai ter a 12. E eu vou acertar aqui a numeração. Depois eu quero que vocês falem aqui para mim. Se vocês gostaram da numeração. O que vocês querem que mude em termos de número aqui para os jogadores. Porque a gente precisa enviar a numeração para a liga. E galera, a numeração ficou assim. Número 1 com Flores. Já que ele havia pedido a camisa 1. 2, Omerajic. 3, Bristol. Belo com a 4. Anthony com a 5. Ivan Zevich com a camisa número 6. Jack Matadolani com a camisa número 7. Davi Ayala com a camisa número 8. Begraui com a camisa número 9. E a camisa tão disputada. A camisa número 10 ficou com Matias Palacios. A camisa número 11 com o Rick J. Jones. 12 com o Maxted. Will Dion ficou com a 13. Caprice com a 14. Ryan Bowman com a 16. Reynolds Williams com a camisa número 17. Kawami Poku com a 18. Jack Taylor com a camisa número 19. Cartagena com a camisa número 20. Hamidou, nosso ganês, rei do drible, com a camisa número 21. Macklin com a camisa número 22. Collins com a camisa número 23. Josh Kee com a camisa número 24. Prokopik com a camisa número 25. Sweeney com a camisa número 26. Vânia da Silva com a camisa número 28. Leonardo Cruz com a camisa número 30. Maraquiz com a 31. Garcia Raja com a 32. Hedrich com a 33. Ben Seymour com a 35. Smerdon com a 41. E Carlos Pereira com a camisa número 60. Foi um outro pedido atendido pela gente. Carlos Pereira quer jogar com a camisa número 60. Previamente atendido pela gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mudar alguma numeração. Acha que não ficou legal. Bota aqui embaixo, beleza? Pra gente dar uma analisada. Dia de chuva aqui no San James Park. Mas não tem problema nenhum. Begraui já sai a bola. Toca pra Palácios. Palácios pra camisa número 10. É uma camisa de peso. Vestindo numeração nova. Vem Palácios. Gingando pra um lado. Gingando pro outro. Davi Ayala. No peito. Com habilidade. Com classe. Opa. Deixou bater de novo no Lani. Derrubaram o Lani. Pereira. Tem um toltoque pra Palácios. Eles tão marcando muito bem lá atrás. Tá todo mundo lá atrás. Tá tudo congestionado pra entrar. Ali na defesa do Reading. Olha o Briston. Ivan Zevich. Ivan Zevich de novo. Bloqueou duas vezes. Ivan Zevich. Vem chegando o Briston com perigo. E agora abriu. Agora abriu, mas tem flores. E vem o time do Reading com o João. Olha só. Tocou de lado. E já iria. Gol. Do Reading. Tocou de calcanhar uma bola linda. E aí abriu um caminhão de espaço. Cara a cara com flores. Flores. Nada pode fazer. É o primeiro gol que a gente sofre na AFL Championship. Fez tabelinha. Vem a Yala. O campo tá pesado. A gente sabe. Travar ela. Yala. Dá no Palácios. Boa bola. Poku. Abriu bem. Lá no segundo pau. Lá no segundo pau. Sobe Lani. Subiu mais que ele. Richard. Saiu a bola. Linda a bola do Flores. Linda a ligação do Flores. Lani. Mais uma vez. Tabelinha. Coisa linda. Tá muito bem marcado. Tá muito bem marcado. Olha só. O goleiro tinha três ali, galera. Palácios, Begraui e Lani. Eles. Agora vamos lá. Vamos botar pressão constante. E vou botar aqui. Mais correria. Vou botar o Hamidou, galera. E vamos jogar sem volante agora. Galera. Coloquei o da Silva no lugar do Begraui. É o nosso medalhão. E coloquei o Hamidou lá na frente. Agora ataque total. Recuei um pouquinho o Palácios. Tirei o Ayala. É pressão total do mundo lá na frente. Buscando esse gol do empate agora na final. 85 minutos. O tempo tá contra a gente. Mas a gente precisa acreditar. Tamo com a força do torcedor. Tamo jogando em casa. Vamos lá, garoto. Ayala dá um abraço carinhoso em Hamidou. O nosso Ganeys, o rei do drible. Palácios. Boa bola. Não tá impedido, não. Não tá impedido, não. Cortou bonito. O da Silva. Tentou um toquinho ali, meio de calcanhar. Dramática a situação. Passou. Da Silva. Olha só. Ele bateu. Pra defesa do goleiro. E termina o jogo. O da Silva teve a grande chance no final. Mas pegou a bola mascada. A bola tava molhada. Não saiu muito forte. Mas foi também uma bela defesa do goleiro. Primeira derrota nossa na NFL Championship. Jogaram muito lá atrás. Defensivamente. Não deu espaço pra gente, galera. A gente não conseguiu criar muita coisa hoje. Galera, notícia boa pra gente. Pocu acabou o desenvolvimento dele. O desenvolvimento dele era justamente o apelido dele. Filho do vento. Já desenvolveu tudo que ele tinha pra desenvolver aqui. Vamos ver um outro treinamento agora pra ele. Vou botar ele aqui como armador avançado. Galera, 17 semaninhas aqui pro Pocu. Bora, vamos treinar ele aqui agora. Mais focado nos passes. Agora é FL Cup. Contra o Millwall. E depois voltamos na liga. Contra o Coventry City. Precisamos da vitória. Depois da derrota contra o Reading. Esse jogo difícil. Jogando fora de casa. Por isso. Hoje. Contra o Millwall. Eu vou entrar com a equipe. Mista. Galera, estamos aqui agora negociando. O Jake Caprice. Nosso lateral direito. Vinha sim fazendo boas partidas. Estava sendo bem utilizado. Mas com a chegada do Belo. Ele perdeu um pouquinho o espaço. E o Fuenlabrada, galera. Está ofertando 640 mil. O valor dele atual é 625. O máximo ali que a gente pode chegar. É mais ou menos uns 690. Que é o que mais ou menos ele vale ali. É o máximo do que ele vale. Então, a gente vai tentar um pouquinho mais. Para tentar fechar essa negociação do Jake Caprice para o Fuenlabrada. Vou botar aqui 700. Vamos ver se ele chega. Está aí. Aceitar a negociação. Vendemos muito bem o Jake Caprice. Que o valor máximo dele era 680, 690 mil. Conseguimos a venda dele por 700 mil para o Fuenlabrada. Então, como eu havia falado com vocês, galera. O Caprice estava na lista de transferência. E o Maraquiz estava na lista de empréstimo. E a gente ainda tem o Suíne e o Belo. A gente precisava se desfazer de um. A proposta chegou para o Caprice. Então, eu vou retirar o Maraquiz da lista de transferência. Tirar da lista de transferência. Desculpa. Da lista de empréstimo, né. O Maraquiz estava para a lista de empréstimo. Estava muito bem. Mas é um cara já de 29 anos. Eu preciso também pensar no futebol como negócio. Se a gente não vendesse ele nessa temporada. Seria muito difícil vender ele na próxima com 30 anos. Então, vendemos bem. Vendemos acima do valor de mercado dele. E é isso que importa, galera. Esse é o time, galera. Que vai enfrentar o Millwall hoje. Pela EFL Cup. Pullman. Hamidou. Da Silva numa nova posição. Vou testar ele ali como segundo atacante. Pereira na ponta direita. Collins em Cartagena fazendo o meio mais defensivo. Garcia Raj na lateral esquerda. Anthony e Dien fazendo a dupla de zaga. E Caprice na lateral direita. Talvez um jogo de despedida dele. Com Maxter no gol. Tudo pronto. Tudo certo. Começa o jogo. Saiu a bola da equipe do Millwall. É jogo fora de casa. FL Cup em jogo. Tienza. Tienza cruzou. Olha o lance. Maxter. Só olhou a bola passar. Ligadaça do Exeter City. Sabe que uma eliminação aqui pode custar muito dinheiro para a equipe. Que vem almejando a Premier League. Olha só. A equipe do Millwall. Antony travou na hora. Vai fazendo a triangulação. Boa bola. Pediu na frente. Cara. Tá. Genadeu. Boa. Boa. Virou. Olha no lance. Bateu. Posição nova aí para o da Silva. Da Silva agora. Deu bem para o Boa. 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 Passou. É falta. É falta. Toca rápido. Collis. Isso. Boa. 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 E emadiu a área. Vai bater. É bom. É bom. Pera. Boa. Chuta essa bola certa. players. Carlos Pereira. Deu um tapinha nela. Boa. Sobrou. Da Silva. Virou. Faz bem. Essa jogada. Vem chegando com perigo. Olha só. Na entrada da área. Garcia. Já subiu lá no terceiro andar. Cortou essa bola. Cara. Tá agenda mais uma vez. Bom. Se livrou de um. Se livrou de dois. Vem. Ryan. Boman. Cortou. De lado. deixou, Cartagena se livrou da marcação, vai bater, bateu, bateu em cima tá todo mundo lá atrás remina o jogo galera, 0x0 jogo dificílimo contra o Millwall e vamos ter pênalti e vamos ter pênalti é decisão nos pênaltis contra o Millwall, aí ó, primeiro Ryan Bowman, segundo pênalti Garcia Raja, Cartagena batendo o terceiro, Taylor o quinto Vani da Silva pra decidir a cobrança de pênalti vamos lá Max, é o Barbudo, é o Viking Max, já caiu já defendeu o primeiro Ryan Bowman com tranquilidade lá em cima Max mais uma vez mais uma vez, bateu na trave e entrou Garcia Raja no cantinho, o goleiro nem foi nela mandou, chamou bateu no meio bateu no meio é gol pro Millwall bateu é na costura é 3x2 e vamos lá Toledo Max, quase defendeu essa bola Taylor é o quarto pênalti pra equipe do Exeter City Taylor é na costura mais um gol 4x3 se pegar acabou se pegar acabou vamos lá a equipe do Millwall apreensiva Max botou o paredão Max foi lá no ângulo barbo do Viking tá classificado pra próxima fase da FL Cup ah lá botou-lhe o paredão e foi lá no ângulo malandro foi lá no ângulo pra pegar o pênalti do Mahoney e estamos classificados pra próxima fase eu acabei delegando ao mesmo tempo que eu aceitei o Caprice eu acabei delegando ali o Maraquice porém a gente vai recusar os caras aceitaram a nossa oferta de empréstimo por um ano mas a gente vai recusar a oferta aqui deles porque a gente já vendeu o Caprice então era um ou outro foco em jogar bem essa é a palavra de Peter bravo na coletiva antes do jogo contra o Coventry City tá aí ó Jay Caprice e seu empresário chegaram a um acordo com o Fuenlabrada então vendido o Caprice e essa com certeza é a imagem da semana galera olha a defesaça do Max e voltando agora com a equipe principal contra o Coventry City Begraui Lani Jones Pocu Palácio Zayala Bristol Ivanzevic Omerajic Belo e Flores no gol só uma modificaçãozinha aqui ó o Palácio agora mais acima como meio é isso pra cima do Coventry City agora sim em time titular contra o Coventry City saiu a bola começa o jogo o Hammer toca pra trás Pasch ficou errado a gente aproveitou o Lani olha isso olha o que o Lani fez galera de letra nossa coisa linda aí ela tocou agora sim tá sozinho o El Mago Gool El Mago Palácio cruza o braço e fala hoje tem magia hoje tem mágica do Argentino numa linda troca de passe entre Begraui e a Yala terminando com a linda finalização do cantinho de Matias Halacius é o nome da fera 1x0 jogo mal começou galera chegou roubando bola chegou tudo olha só linda bola agora na corrida pra Lani Jack Lani passou bonito aí fica fácil pro Pantera ele e a comemoração do Pantera negra Jack Matadolone é 2x0 pro Exeter City e a torcida faz a festa no estádio do Poland olha aí nossa levou bonito essa bola levou bonito condução de quem sabe jogar muita bola Jack Lani bateu lá no cantinho sem defesa 2x0 pra tranquilizar de vez agora 2x0 a gente sabe que tem muito jogo não pode amolecer Ayala motorzinho vem correndo e termina o primeiro tempo olha lá tá com espaço vai embora olha só linda bola Begraui agora tá sozinho tá sozinho Begraui chuta cruzado Ayala Pocu linda bola acho que não tá impedido não acho que não tá impedido um golaço que golaço que golaço do Matador e que bola do Pocu malandro olha lá olha lá o Matador calma que eu tô aqui galera calma 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 que tem mais um gol olha isso nossa isso é obra de arte isso é obra de arte é uma pintura pra botar num quadro pegou meio de voleio Begraui um lindo chute e uma bola milimétrica do Pocu galera que bola foi essa do Pocu termina o jogo 3x0 uma vitória contundente pra esquecer a nossa última derrota um time jogando bem um time jogando muito no próximo episódio tem jogo grande pela frente e tem a nossa classificação depois de 6 rodadas na EFL Championship segunda divisão um fato histórico e inédito pra equipe do XAT City e pra Peter Bravo primo de Felipe Bravo espero que vocês tenham gostado compartilhe o vídeo com teu amigo se você não for inscrito se inscreve no canal e ativa o sininho beleza? um beijo no coração de vocês um abraço e fui!